Pois é, pessoal, estou aqui na Vila Serrana, que é o jornalista Kaique Santo falando com os amigos e vocês podem observar, o filme mais amador aí, a situação, os mercados que costumam ficar abertos, todos fechados o pessoal que ganha seu dinheirinho aqui com espetinho, com pastel, todo mundo recolheu então, mostrando aí para o pessoal uma pequena dimensão para a economia do país o que que causa um blackout, é preciso que a sociedade dessa vez exija apuração rigorosa é preciso discutir as nossas formas de energia, precisamos falar da biomassa e de outras formas de energia e esse é o momento, olha aí, o prejuízo para o próprio sistema capitalista que a tomada de decisões em relação a esse recurso que pertence a todos nós está sendo tomada na base política e não na base da preocupação com o ser humano da preocupação com o bem da maioria, muitos interesses capitalistas então a sociedade precisa exigir que a energia elétrica seja tratada com mais respeito bem como a água, é um absurdo isso aí ninguém tem dinheiro porque os cachos não estavam funcionando muita gente ficou sem comer porque não pôde fazer sua janta, comprar sua comida sem segurança, já temos falta de segurança pública, imagine aí, os bandidos devem estar todos à solta pane no sistema do SAMO, você não consegue ligar para a polícia e muito mais, meu amigo, então é hora do Brasil levar a sério esse blackout no Nordeste um abraço hein pessoal